A ferrugem da folha é uma doença comum na lavoura, ela tem aumentado nos últimos anos e o principal fator que interfere na eficácia dos fungicidas contra a ferrugem do trigo é o momento correto de controle. As informações com o chefe-geral da Embrapa Trigo, o Jorge Lemansky. Celebramos a maior safra de trigo da história do Brasil, uma conquista coletiva. Em 2022, o Brasil colheu 10 milhões de toneladas de trigo, de um consumo na ordem de 12,5 milhões de toneladas. Cada 100 quilos de trigo produzido no Brasil, a ordem de 52 tem origem no Rio Grande do Sul, 5 em Santa Catarina, 34 no Paraná e 9 nos estados do Brasil Central. A área do trigo está avançando. E qual o risco da doença da ferrugem começar a limitar os cultivos? Até o presente momento, a ferrugem não significa uma grande ameaça. Há mecanismos de controle químico eficientes. Porém, há necessidade da vigilância permanente, por causa que é uma doença fúngica de rápida expansão. Desde 1940, quando foi lançado o cultivar frontana, naquela época, a ferrugem era um grande problema para a triticultura brasileira. E esse cultivar fez o divisor de águas, porque estabelecia a resistência à ferrugem da folha que se apresentava, então, à época. A Embrapa, há mais de 40 anos, monitora, através dos ensaios de coleta de amostras de ferrugem, anualmente, cerca de 130 materiais genéticos culturais, que têm resistências e suscetibilidade à ferrugem. Estão analisados todos esses materiais. No Rio Grande do Sul, na região noroeste, é colocado esse ensaio, em Passo Fundo, na região de Vacaria e também no Paraná. Mas a ferrugem tem uma amplitude térmica muito larga, menos 5 a 30 graus e com uma temperatura ótima de 25 graus. E os esporos, que se multiplicam, andam pelo mundo e até entre países. Então, nós monitoramos, anualmente, dentro da Embrapa de Perigo, posta áreas de cultivo o ano todo, para capturar novas raças e ou identificar quebras de resistência. Então, os ensaios de monitoramento indicam a presença de novas raças ou a quebra de resistência nos materiais genéticos que estão sendo cultivados. Efetivamente, a expansão da área do trigo no Brasil. Este ano que passou, foram cultivados 3,1 milhões de hectares, isto é, 3,1 milhões de campos de futebol de lavouros de trigo. No ano anterior, foram 2,7 milhões de hectares. Então, a expansão da área, a presença maior de cultivares que tenham suscetibilidade ou a quebra de materiais que são resistentes, indicam que há a possibilidade de expansão dos ataques de futebol da folha. Então, a expansão da área, a expansão dos ataques de futebol da folha.